Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Armas.Armero. Hoje nós estamos aqui com essas pistolas do Fabricão Stahl, G2C, regra de segurança, cano apontado para o lugar seguro, as armas estão descarregadas, tá? Vamos checar mesmo assim, dedo fora do gatilho, cano apontado para o lugar seguro. Pessoal, nós temos uma pistola que eu acredito que o mecanismo é confiável, o mecanismo ele é bom, tá? E eu particularmente gosto bastante da G2C, só não gostei muito dessa edição aqui limitada da Taurus, que a Taurus disse que eles fizeram lá nos Estados Unidos. E acredito que por ser uma edição comemorativa da Taurus, 40 anos, né? 40 anos, aniversário aqui, que eles estão comemorando, para mim, o mecanismo é indiscutível, ele é seguro, é uma arma bacana, uma arma que eu posso falar que dificilmente vem para minha mão, tá? Quando vem para minha mão, é problema bobo, faz-se ali um polimento no rampamento, e onde tiver movimentação, arraste, é bom tirar também, mas, num todo, é uma arma muito boa, tá? Essa edição poderia ter vindo melhorada? Poderia ter vindo melhorada, né? Em que nível de melhoria? A alça e a massa de mira, massa de mira, alça de mira, vieram de plástico também nessa edição, é... né? Para mim, uma edição importante aí de 40 anos, de aniversário da Taurus, poxa, poderia realmente ter vindo com uma melhoria significativa, né? O que ficaria legal? Vamos idealizar aqui o projeto. Frame ou chassi em grafeno. Pô, 40 anos! Outra coisa, Senhora Taurus, você está de sacanagem comigo? Poxa, mandar aqui uma bandeira dos Estados Unidos? Beleza, né? 40 anos de aniversário, de comemoração, né? Da pistola, mas, que legal seria se essa bandeira fosse a bandeira do Brasil, pô? Não é verdade? Se você concorda comigo, comente aí embaixo no vídeo, tá? Ó, a diferença. Eu acho que por se tratar de uma pistola que está fazendo aniversário de 40 anos, e um mecanismo todo bacana, todo certinho, realmente poderiam ter vindo aí melhorias significativas. E na minha opinião, não veio, né? Primeiro que essa bandeira aqui veio embaixo, em alto relevo, né? Poderia ter vindo em baixo relevo, né? Isso aqui, não sei até que ponto vai resistir esse desenho aí da bandeira. Pessoal, ficou legal? Ficou bacana o desenho? Ficou? Mas, poxa, né? Cadê a bandeira do Brasil? Então, né? Eu sei que tem essa questão do contexto histórico lá, com os Estados Unidos, a arma mais vendida, aquela coisa e toda, mas, poxa, realmente poderia ter vindo algo com as mudanças significativas, no mínimo, né? Aí, alça e massa de mira em aço, e de preferência aí, para agradar o cliente mesmo, fibra ótica, né? Meter aqui, desculpa o termo aí, um baixo relevo, isso aqui vem alto relevo, isso aqui, eu acho que a resistência vai ser muito pouca, tá? Em relação a isso aí. um gatilho, né? Mais largo, e com um curso menor, reduzido, seria bem interessante, nessa edição comemorativa, ter feito, dá para melhorar muito esse projeto aqui? Dá, a começar pelos acessórios, colocar acessórios de excelência, olha só o projeto idealizado aí, segundo o Armeiro, do canal Armas.Armeiro, olha só, essa arma ficaria, poxa, muito legal, primeiro, as bandeiras do Brasil, nas laterais, e tudo em baixo relevo, esquece esse negócio de alto relevo, tudo em baixo relevo, para o negócio ficar chique, duradouro, alça e massa de mira em fibra ótica, e a parte de baixo em grafeno, ah, mas essa arma não teria para ninguém, entendeu? Até as gringas iam perder por essa arma aí, com a melhoria, com melhorias desse armamento aí, então eu acho que essa mudança, ah, vale a pena pelo preço? Minha opinião, né, como Armeiro, não vale a pena, eu, para mim, compraria essa arma, que é a mesma arma, em vez de, né, uma, pequena, pequeníssimas mudanças, que para mim não tem, né, não entendi o propósito do fabricante, em relação a isso aí, é, eu acredito que o ferrolho, né, pelo que eu estou vendo aqui, deve ser em aço nox, o cano é em aço nox, tá, o que é muito bom, em relação a isso, mas realmente, essa edição, na minha opinião, né, comemorativa, de 40 anos, deixou muito, a desejar aí, senhor, senhora, fabricantes aí, beleza? Mas, né, fica aí, as observações do, do Márcio Armeiro, do canal armas.armeiro, né, quando fizer aí, uma edição, uma edição, uma edição, né, aí para o Brasil, né, realmente, que seja aquela, aquela edição de peso, bacana mesmo, porque, essa guerreirinha aqui, merece, realmente, um material aí, acessórios, né, e aí, bem melhores do que tá, beleza? Valeu!